É um país formado para dez ilhas Branco e preto, união de um família Povo surdente que te sofre teu Te apanha pouco e te faze teu Cabral Camorra e ressuscita num de nós Na mim, na pó, na tudo que ele que tem orgulho de servir União te faze força pequena de cima de tamanho Passado, injuriado, colónio de Portugal Nunca caí, não subissei Igual se nós querrei, é nós querrei Tudo reunido, tá cantando pra Cabo Verde E ele é minha família, mas um mestre representa Cabo Verde incrível, já morreu Cabo Verde é um país Hoje longe boa, sem uma planta serraíse O arco, o calor que te ponche em ti feliz Forte saudade, de ambiente de zona Passa tarde, cura basta com tua história Tudo que és lembrança Gravando nos memórias E ele é minha família, mas um mestre Cabo Verde ribala Cabo Verde ribala Cabo Verde ribala E o talão, e o talão bem, o talão de제�素 Cabo Verde, de uma ímã, eu também o colchão do dará E que no bem luta levava o nosso peito Cara a concentração que é li que é nosso legião Um barrão azul com força de um dronão Tudo reunido da canta para Cabo Verde Eri é minha família mas o mestre representa Cabo Verde e Crevo de Aburibala Crevo de Aburibala Crevo de Aburibala Crevo de Aburibala Cabo Verde e Parraíso Sem ouro sem diamante mas se menos vai pra frente Nostra era tanto aberto te recebi tudo raça De longe eu diverto te recebi o braço aberto Sima ta frago nos pobreza e nos requeza Não morna nos batuco o fio na nos coladeira Pa completar nos raízes pa no povo ribala 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 sag Ribala 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 Rivala, 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 Rivala Rivala, 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 Rivala